Música Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o ADEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 11, o avivamento e a missão da igreja. O textual está em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Verdade prática, nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe está no evangelho de Marcos capítulo 16, versículos 14 a 20. A nossa lição, como sempre falamos, ela tem três objetivos. O primeiro, conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva. Segundo, conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o evangelho sob o poder do alto. E terceiro, explicar que o genuíno avivamento repercute em evangelismo e missões, juntamente com a manifestação dos dons e poder do Espírito Santo. Comigo, professor Joás, eu confesso que nós estamos diante de uma lição ou de a mais importante para os nossos dias atuais. O avivamento e a missão da igreja. Quando a gente fala mais importante, que a igreja tem a missão, tem um objetivo, tem um alvo, tem um foco, em alguns momentos parece que nós estamos descarrilhando com relação a esse propósito, a essa missão de Deus para nós como igreja. Com certeza, embora seja um texto muito disputado, Marcos 16, disputado pela crítica textual, é um texto muito importante que trata da maior missão da igreja, que é pregar o evangelho. A maior missão da igreja está registrada aqui nesse texto áureo que foi lido, versos 15 e 16. E Marcos 16 fala de outras grandes coisas, a ressurreição até o verso 13. Fala de um dos maiores pecados que a igreja, um cristão, pode cometer, que é a incredulidade, a dureza de coração, aqui no verso 14. O 15 e 16 é a maior missão da igreja. E se a gente não cumprir esse chamado, essa missão, se a gente for omisso, a igreja perde o seu propósito como igreja, que é levar a mensagem do evangelho para o máximo de pessoas possível, sem nenhuma restrição de distância, porque Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, não tem restrição geográfica, a pregação deve ser abrangente. Então, essa lição é de suma importância. No trimestre que a gente tem passado, chegamos a essa altura, na lição 11, e falar da missão da igreja é algo de primordial importância para nós hoje. A igreja precisa ser conscientizada constantemente dessa sua missão tão nobre que é pregar o evangelho. E é o foco principal da igreja, né? Sempre foi. Desde os dias de Jesus, ele veio com essa função de fundar a igreja e de dar um direcionamento a essa igreja. Nós não estamos nesse mundo à toa ou de forma aleatória. Nós estamos com um objetivo, com um propósito, pregar o evangelho e ganhar almas para o reino dos céus. Se a igreja não está fazendo isso, ela está errando o alvo. E errar o alvo a gente sabe o que é, né? É isso. É um pecado, né? Exato. Essa missão, que é a maior, a mais essencial, a mais primordial da igreja, que é pregar o evangelho, às vezes tem sido substituída por outras coisas. A gente tem procurado entreter as pessoas e tem procurado levar a mensagem de outra forma que não seja a pregação, né? Por meio de arte, isso é muito bom. Por meio de demonstrações artísticas populares até, dança, teatro, essas coisas. Mas isso não pode, isso é muito bom, né? Ruckmacher já dizia que a arte não precisa de justificativa, né? É bom que haja isso no meio da igreja, mas isso não pode substituir a pregação. É essencial que haja pregação do evangelho. Isso não pode ficar nem restrito ao ambiente da igreja, às quatro paredes do templo. A pregação do evangelho é a toda criatura. Todo mundo. Então, a gente não pode ficar, se restringir a uma delineação, a um limite geográfico. E também não pode substituir a pregação por essas outras coisas. Então, a missão da igreja é muito nobre, mas também é muito simples, né? Pregar o evangelho. Então, a gente não pode trocar isso por nenhuma outra coisa. No capítulo primeiro, nós vamos ver o avivamento após a ressurreição de Cristo. No capítulo segundo, o avivamento na missão da igreja local. E no terceiro, nós vamos falar o avivamento e as missões transculturais. Nós já falamos aqui dessa introdução. Eu acho que está muito bem claro. Vamos falar então do capítulo primeiro, o avivamento após a ressurreição de Cristo, em três subtópicos. Primeiro, o desânimo dos discípulos, a aparição de Jesus aos discípulos e o avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus apresentou o triunfante e glorioso perante seus discípulos, que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados. Ao ouvir o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus, e constatando que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram. Estavam completamente desolados. O professor já ouviu muitas críticas a esses discípulos, falando assim, Puxa vida, os discípulos deixaram de crer tão rápido, tão facilmente. Mas naquele contexto, naquele mundo que eles viviam, e não tinha essa informação que a gente tem hoje, não que eles não cressem na palavra do Senhor, mas foi tudo assim, muito de uma forma rápida, e eu não estou justificando os discípulos, não. Realmente eles faltaram com a fé, não crendo. Mas eu ouço muitas críticas ao texto sagrado, muitas críticas aos discípulos, não conhecendo o contexto. Sim, e talvez muitos de nós agiriam da mesma maneira. É muito provável, não é? Mas a gente fala, a gente conhece a disputa pelo texto, e isso explica muita coisa, não é? Esses 13 primeiros versos. Do verso 1 ao 13, Marcos vai falar da ressurreição de Jesus. E você vê Maria Madalena chegando com o testemunho da ressurreição de Jesus, e os apóstolos simplesmente ignoraram, não creram, não creram na mensagem dela, no testemunho dela. Alguém que estava constantemente com eles, e antes disso eles não creram no que o próprio Senhor Jesus falou. Ele falou que ia acontecer, que ele ia passar pelo martírio, pelo calvário, e que ele ia ressurgir, ressuscitar o terceiro dia. Ele falou isso para eles. Então eles já eram para estar esperando, mas mesmo assim eles se deixaram vencer pela circunstância, pelo desânimo. E a gente vê esse quadro aí, o desânimo levou eles à incredulidade. E quando a gente olha para esses 13 primeiros versos, a gente vê algo muito interessante, que é o registro do evento de maior vitória registrado na Bíblia. A maior vitória registrada na Bíblia é essa, esse verso 1 ao 13 de Marcos 16, que é a ressurreição de Cristo. Não existe vitória maior registrada no texto sagrado do que a ressurreição de Cristo. Porque é o que nos garante vitórias também. Sem a ressurreição nós não teríamos imensas promessas que nós temos de também ressuscitar, como ele, de também fazer parte dessa eclésia de pessoas transformadas, regeneradas, não mais sujeitas à morte, à corrupção. Isso vai acontecer. Então, que a gente não seja tomado pela incredulidade, como os discípulos foram, diante do testemunho de alguém que eles conheciam, e alguém que fazia parte do grupo de discípulos mais chegados, Maria Madalena, e eles permaneceram incrédulos. E quando Jesus aparece, é a abertura da nossa leitura bíblica aqui, verso 14. Jesus lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Se os 13 primeiros versos trazem o registro de maior vitória, esse verso 14 traz o registro do maior pecado que um cristão pode cometer, que é a dureza de coração, a incredulidade. Porque um cristão anda com Cristo, está em Cristo, recebe vida de Cristo, conhece a voz de Cristo, e aí endurece o coração, deixa de crer, se entrega à incredulidade. Isso é um pecado gravíssimo. Então, que esse pecado, que é a incredulidade, não tire de nós, não ofusque o brilho da maior vitória, que é a ressurreição, e não tire de nós esse vislumbre do que nos espera, que é a ressurreição também. Eu li um livro há um tempo atrás, professor, já é até então um ateu, eu vou falar o nome do livro aqui, a gente sempre fala de livros aqui, Evidências da Ressurreição, Josh McDowell, esse autor era um ateu, e ele vai estudar exatamente o livro de Marcos, sobre a ressurreição de Jesus. E ele sendo um ateu, ele vai nos detalhes, nos pormenores, e ele descobre que era impossível tanta profecia se cumprir em um homem se isso não fosse por Deus. E ele se converte ao Evangelho e tem uma série de livros dele. Evidências de Ressurreição é um deles, e é Humberto Seller. Top de linha esse livro, acho que vale muito a pena encaixando aqui nessa lição que nós estamos estudando aqui, é muito bom, muito bom. Dois aí, a aparição de Jesus aos discípulos. Enquanto os discípulos estavam desanimados, porque a notícia, ah, Jesus morreu, e agora? O que vai ser? Aí Jesus aparece aos discípulos três dias depois. Muito bom. Para quem gosta desse tipo de argumentação aí que o senhor está falando, tem um outro muito bom também, que é do Lee Strobel, um doutor que foi um ateu muito conhecido, muito aguerrido também, e começou a estudar essa personalidade, o Jesus histórico, e se rendeu a Cristo também. Escreveu um livro muito importante nesse sentido, em defesa de Cristo. É um livrão, vale a pena também a leitura. Professor, a gente fala de livro aqui, não é para falar assim, puxa vida, não. É ler demais, não é isso. A gente fala, é para embasar aquilo que nós estamos ensinando. Enriquece esse conteúdo que nós estamos vendo. É um embasamento, é como se a gente estivesse escrevendo um artigo científico e fazendo citação. Esses livros, tanto quanto a Bíblia, né? O nosso maior livro, a nossa referência, a nossa bússola é a Bíblia. Não tem o que se discutir, é a palavra de Deus. Nós não abrimos mão disso. Mas esses livros ajudam muito no entendimento, na interpretação da Bíblia. A aparição de Jesus aos discípulos após haver ressuscitado, ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus aparece aos ondas que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus. Jesus lhe disse, paz seja convosco. E eles pensavam que viu o Espírito. Até que Jesus lhes mostrou a mão, as mãos e os pés furados. Mesmo assim, eles não creram que era o Cristo ressuscitado. Imagina, professor, uma sala fechada, a gente tem um ambiente fechado, com os discípulos com medo dos judeus, porque havia uma perseguição ante os discípulos de Cristo. E os judeus sabiam disso muito bem, né? Que Jesus havia falado que iria destruir o templo e ressuscitar. Eles entendiam porque era uma parábola. Mas para os seus discípulos, ele mesmo falou que havia de ressuscitar. Ele deu o sinal de Jonas. E os discípulos ali, os dois discípulos, mas alguns irmãos no mesmo lugar, quando estavam todos reunidos. Chega Jesus naquele ambiente fechado, sala fechada, janela fechada, porta fechada, e aparece no meio deles, paz seja convosco. Já pensou? Que evento, né? Estão ali discutindo com Maria. Não é possível o que você está falando para a gente, né? Tudo fechado, tudo trancado, escondidos ali, apavorados, tomados de desânimo, de incredulidade, de dureza de coração. E aí aparece essa figura aí, né? O texto de Marcos registra as palavras, né? Irene, Rimin, né? Paz com vocês, né? Paz a vocês. É interessante ler a Vulgata, né? Pax Vobis, né? Paz a vocês também. E você vê a Brit Hadashah, né? Que é a versão em hebraico, talvez seja algo mais parecido com aquilo, né? Shalom Lahem, né? Aí a gente olha para isso, não é uma saudação tão simples, mas vindo de quem veio, se é Shalom Lahem o que ele diz, ele está dizendo que está trazendo paz para eles. Paz para vocês, Lahem, né? A vocês. Paz chegue até vocês, né? Algo nesse sentido. Então é uma saudação que não era comum, né? Não era comum e causou com certeza espanto a eles porque estava tudo fechado. E quando eles foram perceber quem era, né? Ele mesmo se adiantou, viu o assombro deles e disse para eles não terem medo. Não tenham medo, sou eu, né? Outro texto disputado também, dizem que é acréscimo, coisa do tipo, né? Mas com certeza isso aconteceu, né? A gente pode vislumbrar essa cena e às vezes ficar com a mesma impressão de perplexidade. E com certeza aqueles homens sentiram esse monte de coisa tudo ao mesmo tempo, né? Perplexidade, assombro e depois alegria por saber que era ele mesmo, né? Então isso é muito interessante. O sentimento que permeia em nosso coração ao falar desse assunto é algo tão extraordinário, quase que indizível. Porque a gente está falando de um Jesus que veio, se humilhou, se esvaziou, venceu a morte, venceu os demônios, venceu o mundo, venceu o sistema e ressuscitou. Tudo que ele havia falado em vida aconteceu e ele foi testemunha, viva e ocular, né? E os discípulos foram também. Ele é a comprovação de toda a escritura, ele é o ápice da escritura, tudo deságua nele. Então o sentimento que estava no coração dos discípulos é assim, puxa vida, aconteceu mesmo. Tudo que ele falou aconteceu, é verdade. E aí ele vai e fala, vem cá, Tomé, você está sendo muito incrédulo. Olha aqui, você falou que só ia acreditar, olha aqui o meu lado furado, olha aqui a minha mão, toca aqui. Rapaz, isso é algo sensacional. Isso está registrado aí no verso 40, de Lucas 26, 40 e 41. Isso também é uma lição para nós, né? Porque é um outro evangelista falando do mesmo evento. E a gente, é uma lição no sentido da gente não se permitir, né? Não se permitir ser tomado desse assombro, né? Não se permitir ser tomado desse desânimo que leva à incredulidade, né? O desânimo vai acometer todos os humanos, isso é coisa humana, né? Da natureza humana caída pelo pecado. Mas quando o desânimo vier, a gente precisa se munir de ferramentas, e nós temos isso na palavra de Deus, na escritura, para vencer esse desânimo, né? Tanto é que não são poucas vezes, é pelo menos uma para cada dia que a escritura nos diz para termos bom ânimo, ter coragem, né? Para não ter medo. Então, a gente não deve se deixar vencer pelo desânimo, porque o desânimo certamente levará à dureza de coração, à incredulidade. A gente começa a duvidar, a perder a fé. Será mesmo? A gente começa a perder a fé, a duvidar das coisas que a gente encontra na escritura, das coisas que a gente mesmo vivenciou, presenciou com os nossos próprios olhos, viu? E a gente vai ser levado a duvidar daquilo, a não crer mais. Então, não se pode dar lugar ao desânimo de forma nenhuma, porque a gente corre o risco de chegar nesse nível aí. Alguém que eu conheço traz o testemunho. Eu duvido. Eu não acredito. O próprio aparece numa sala fechada, trazendo paz para mim. Ainda assim, não acredito. Aí ele vai e mostra as marcas. Sou eu mesmo. Vocês estão duvidando ainda? E eu não acredito. Aí vai, não. Encosta aqui. Pega aqui para você ver. Aí sim eu vejo que é ele mesmo. Então, olha só. Aonde que o desânimo levou? A que nível de incredulidade o desânimo levou? E para isso, professor, fechando aqui esse primeiro bloco aqui, aconteceu o desânimo, Jesus aparece e depois que eles creem, aí vem um avivamento após a ressurreição. Aí Jesus falou só, vai para Jerusalém, fica lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando vocês forem revestidos desse poder, aí sim vocês serão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, em Judéia, Samaria, os confins da terra. Então houve um avivamento ali após a ressurreição. Porque eles pensaram assim, tudo estava perdido. E agora Jesus ressuscitou como ele havia falado. Pronto, vamos dar sequência no trabalho. Depois de tocar nas feridas, depois de comer peixe assado, favo de mel com ele. Depois de ver, não, é ele mesmo, aconteceu. Aí houve um avivamento sem precedentes. Teve um outro favo, professor, que eu não poderia terminar esse bloco sem falar. É coisa rápida. Mas já pensou que esses dois discípulos acaminham de Emmaus? Entraram, caminharam, falaram e não perceberam que era Jesus. Quando Jesus pegou o alimento e deu graças, o coração queimou. Queimou mais forte, né? E Jesus desaparece. Quando a incredulidade saiu do coração deles, Jesus desapareceu. Dentre eles, ele falou assim, puxa vida, seu coração não ardia quando ele nos expunha a palavra? Ardia, então vamos voltar agora. Era um lugar perigoso, uma estrada longa. Eles demoraram para chegar em Emmaus e na mesma hora eles abandonaram tudo e voltaram. É esse avivamento. Há segundos atrás eles queriam que ele ficasse ali, dormisse ali com eles e tal, passasse uma estadia ali com eles. Agora eles estão animados a voltar com a boa notícia. Isso é muito bom, nos acende muita coisa no coração, porque ele ainda faz desse mesmo jeito. Ele ainda trabalha dessa mesma maneira. Ele faz o nosso coração queimar, nos lembrando de momentos que nós já tivemos com ele, para que a incredulidade não tome o nosso coração nesse nível aí, para que a gente não fique desanimado nesse nível. Ele foi até eles, mesmo no meio do caminho, para que aquele desânimo saísse. Porque você percebe pela conversa deles, que era o que ocupava a mente deles, era esse desânimo. O nosso mestre nos deixou. Agora a gente está sozinho. Agora não tem mais o que fazer. E aí ele vai e mostra para eles que a realidade é outra. Muda o foco, porque não é isso que vocês estão vendo. A realidade é outra. Então a gente, de vez em quando, é lembrado também. Muito bom, muito bom. Dá uma segurada aí, professor. Estamos indo para um breve intervalo, voltando já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não saia daí. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV e nós estamos estudando hoje a lição bíblica de número 11. Nós estamos falando sobre o avivamento e a missão da igreja. Cerramos o primeiro bloco falando aí dos dois discípulos de Emmaus, professor. A emoção do coração deles, o quebrantamento e também esse calor espiritual na vida deles. Nós vamos falar agora do avivamento da missão da igreja local. Nós falamos aí no primeiro século, nos primeiros discípulos, eles estavam desanimados. Isso é normal, professor? Essas oscilações na vida é normal, né? Com certeza. Mas o cristão, ele sempre pode contar com o encorajamento, né? Vem da palavra que deve fazer parte do nosso andar diário, né? A palavra deve estar constantemente nos nossos lábios, no nosso coração. E é daí que vem o encorajamento para vencer o dia, né? A gente falou de devocional aí em aulas passadas, né? Da importância disso. É para isso, para a gente não desanimar, não perder as forças, o ânimo, não entrar nessa onda aí de desânimo, de incredulidade, né? Não endurecer o coração. Com certeza as práticas devocionais, né? Leitura da escritura, oração constante, isso nos mantém encorajados. Manter a fé também, né? Porque você tem essas duas opções, né? Ou viver pela fé, ou morrer pelo endurecimento do coração. Morrer pela incredulidade. Não dá para viver oscilando entre os dois. Você tem que escolher, né? E isso tem que ser intencional. Viver pela fé, viver da fé, viver por fé, como é citado na escritura, é abrir mão da incredulidade constantemente, diariamente, né? Abrir mão do desânimo. E é um exercício constante, né, professor? Que essas pressões, vamos falar assim, atuais, elas têm trazido um desgaste muito grande para a igreja, tá? Eu falo isso agora como pastor, a gente sabe da dificuldade que é, e traz um desgaste. Por isso que eu falo que, de vez em quando, nós precisamos ajustar o nosso foco. Ou o nosso foco ser ajustado pela palavra de Deus. É sempre bom a gente lembrar disso aí. Esse aqui é o caminho, né? Verdade, verdade. Bom, professor, nós vamos falar desses três tópicos aí. Nós já falamos muita coisa dessa missão aqui na igreja local. Na lição passada, nós trabalhamos esse tema também. Então, acho que agora a gente não tem, assim, tanta necessidade de trazer isso nos pormenores. Mas é claro que a gente vai falar disso aqui. Vamos lá, então. O avivamento nas missões locais, o avivamento nas missões regionais, e as missões regionais atualmente. Professor, não vou ler, mas a gente já fez aqui uma demonstração dessa palavra aqui em lições passadas. Avivamento nas missões locais. Ou seja, a igreja precisa trabalhar. Você já falou isso aqui, eu concordo em número, gênero e grau. Então, a igreja precisa fazer missão em Jerusalém, aqui, casa, Judeia, nos bairros, Samaria, no estado, e os confins da terra, no mundo. Isso não tem que fazer assim. Primeiro tem que fazer em Jerusalém, depois em Judeia, depois em Samaria, depois nos confins da terra. Não. E precisa ser simultâneo. Então, esse capítulo aqui vem mostrando para a gente exatamente isso, que Jesus falou para os discípulos. Ele não pediu, ele mandou. Ide, está no imperativo. Fazer discípulos de todas as nações. Ó, está no imperativo. Então, quando a gente vê esse avivamento nas missões locais, nas regionais, e a missão atualmente, eu vejo que nós estamos falhando muito, 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 muito nesse quesito missão. Muito. E a gente fala isso por números, tá? A gente não está falando de trás da orelha, não. Nós estamos falando de coisa que a gente sabe, conhece. A gente pode falar da nossa realidade aqui, né? Nós somos uma igreja missionária, né? Uma igreja que tem essa visão de expansão missionária. E aí nós temos aqui perto de nós 47, aqui no Brasil, 47 missionários. Que são apoiados diretamente pela nossa secretaria, né? Projeto de Semeadores. E, assim, fora, né? A missão transcultural tem 65 missionários. E aí você... Nós estamos falando de Cuba, Venezuela... Peru. Peru. Ucrânia. Ucrânia. Ucrânia, Índia. Temos um missionário agora na Tailândia. Então, é... Aí os confins da Terra, né? Mas a gente não pode... Diante disso, poxa, nós temos 112 missionários. Aí a gente não pode sentar num sofá e falar... Não, nós estamos fazendo missão. Os 112 missionários estão lá para provar isso. E aí a gente descansar, ficar tranquilo, de boa, né? Tem campo missionário aqui do nosso lado. Não é como aconteceu com o nosso pioneiro, né? Um dos pioneiros, nós vimos em lições passadas aí... Ele... A igreja queria enviar ele para a Índia. E ele orou, sentiu que não era isso que Deus queria para ele. E até rompeu... Um noivado foi rompido por causa disso, né? Pela essa negação de ir para lá. Mas... E assim... Quando Deus falou com ele que era para vir para o Pará, né? E vir para o Brasil. E ele expressou isso para a sua liderança. O que ele ouviu foi... Não, mas tem missão aqui para você fazer aqui. Você pode evangelizar aqui mesmo. E isso é uma realidade. Existe mesmo. Mas na igreja local, Deus vai levantar pessoas para falar aqui, para falar em Samaria, Judeia, para falar aos confins da Terra. Vai sair gente daqui para ir lá para a Índia. Isso é fato. Mas o que a gente tem visto é gente indo e não há uma preocupação com quem está aqui do nosso lado. O que a gente tem visto é o que a gente tem visto por onde a gente passa por aí, né? E isso não pode ser negligenciado, né? Tanto em Jerusalém quanto na Judeia e em Samaria e até aos confins da Terra. Isso deve acontecer em todos esses âmbitos, em todos esses aspectos, né? É nesse quesito, professor, que Jesus deu poder para evangelizar. Seja aqui, seja ali, seja lá e seja acolá. Então não tem essa restrição de tempo, de espaço, de limite. Nós precisamos ter uma visão espacial. Eu não estou falando assim de espaço também, nós estamos falando de... Vamos falar assim na linguagem clara. Não tem limites, não tem fronteiras para o evangelho. E é nesse ponto que Jesus revestiu a igreja de poder. O revestimento com o Espírito Santo é para esse fim, para alavancar a pregação do evangelho. Ponto. Não é para demonstração de poder, não é para ninguém ganhar dinheiro, não é para ninguém aparecer ou mostrar que sabe mais que o outro. O derramamento do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, o revestimento do alto, é para esse fim, para alavancar a gente da pregação do reino de Deus. Ponto. Sim. E a gente sabe que Jesus levanta pessoas com missões específicas. Alguém vai ser levantado para falar para crianças. Alguém vai ser levantado para falar para presidiários. Alguém vai ser levantado para falar com idosos. Deus vai usar pessoas em situação de rua. Deus vai usar, levantar indivíduos para obras específicas nesse sentido. Mas, seja qual for essa missão pessoal que a pessoa é levantada por Deus, a missão primordial é essa registrada aqui na nossa leitura bíblica, no nosso textuário. Pregar o evangelho. Essa é a maior missão da igreja. Qualquer cristão genuíno terá como prioridade, maior missão de vida, pregar o evangelho. E aí há métodos para isso, há educação eficiente para isso, há teologia e cursos e mais cursos que podem ser feitos para fazer isso de forma melhor, com mais eficiência, com mais destreza. Mas, o que não pode deixar de ser feito é pregar o evangelho. A pregação é a nossa maior missão, é a nossa primeira e maior missão. Pregação. E não é pregar qualquer coisa, é pregar o evangelho. Não é coaching de vida, não é evangelho. Pode usar filosofia, pode usar coaching, pode usar a ferramenta que for. Mas, a pregação tem que ser do evangelho. A origem do que está sendo dito tem que vir da escritura. Verdade. Bom, ficou claro aqui esse ponto, avivamento na missão da igreja local. Então, a igreja local tem esse objetivo de fazer missão interna e externa. Agora, vamos falar um pouquinho, professor, e a gente encerra aqui, o avivamento e as missões transculturais. Em Atos 1, 8, Jesus diz que seus discípulos haveriam de levar sua mensagem até os confins da terra. Eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, em Chipre e em Antioquia. A primeira igreja missionária, evangelização e decadência espiritual da Europa, e clamor pelo avivamento espiritual. Professor, nós sabemos aqui, nesses dois primeiros pontos aqui, a primeira igreja missionária, nós sabemos muito bem, né? Está em Atos 11, a igreja em Antioquia da Síria. Foi de lá que saiu Paulo e Barnabé. É a primeira igreja missionária. A primeira igreja missionária a enviar missionários transculturais. Exatamente. Foi Paulo e Barnabé. Então, você vê, qualquer boa teologia de missões vai levar em conta essas passagens de Atos aí, porque ali estão os moldes, os modelos, os paradigmas que a gente precisa ter sempre diante de nós para realizar uma obra missionária efetiva, de sucesso. Então, se deu certo com o Paulo, vai dar certo com a gente também. Professor, seja claro que você já fez essa análise, mas você já parou para pensar que igreja rica é essa igreja de Antioquia? Não pelo fato de recurso financeiro. Nós estamos falando de material humano, da ação do Espírito Santo, da obra de Deus na vida dele. Riqueza espiritual, né? Já pensou nisso? Uma igreja que tinha doutores, mestres, tinha missionários, tinha os dons espirituais em plena atividade. Tanto é que a liderança da igreja de Antioquia está escrito lá, né? E o Espírito Santo falou com a liderança, ó, a Partime, a Saulo e a Barnabé para uma obra que eu os tenho chamado. Não é só enviar, né, professor? Tem esse lado espiritual, tem esse lado de direção de Deus, do Espírito Santo. Não é simplesmente, ah, o Gilberto está bom para ir, vai. Não é assim, não. Isso nos ensina tanto, né? Mostra muita coisa, né? Explica muita coisa. É uma igreja privilegiada, tem no hall de membros o doutor Saulo, né? Já pensou? O cara troca figurinha com o Sêneca. Pensa bem, né? Que potência? Não, mas se o Espírito Santo não enviar, é o irmão Saulo. Mas o Espírito Santo mandou separar esse... Aí é o apóstolo Saulo, não o apóstolo Paulo. Então, é porque foi o Espírito Santo que dirigiu. É Deus que está mandando. Então, isso nos ensina demais da conta, né? A igreja local, seja ela onde ela estiver, ela tem também seus doutores, seus figurões, né? E precisam da direção do Espírito como Paulo precisou, né? Precisam ter contato, direção de Deus como Paulo precisou ter, né? Ele não faria nada do que ele fez sem uma vida de oração, sem contato com Deus, sem devocional, sem conhecimento da Escritura. Se não fizer dessa forma, professor, a igreja vai entrar num mecanismo, numa rotina engessada. E foi o que aconteceu aqui ao ponto 2, evangelização e decadência espiritual na Europa. Olha, começou em Jesus com os doze apóstolos, os doze primeiros discípulos. Veio o apóstolo Paulo, o evangelho chega à Europa. Chega na Grécia, chega nos lugares mais longe, né? Chega na Fenícia. Com Pedro, por exemplo, o evangelho chega em lugares assim, estrondosos. Chega na África, né? As partes da região da África, a gente vê em Atos 2 ali, que o evangelho já tinha chegado na África, tanto é que aquele eunuco, ele era das partes da África. A África, desde o começo, produziu grandes teólogos, né? Verdade, Alexandria, por exemplo. Agostinho está aí para provar isso, né? Até hoje. Foi bom você falar isso em Alexandria, na época de... Os primeiros séculos ali da igreja, da igreja primitiva, Há um relato, os livros históricos, que Alexandria tinha uma biblioteca de mais de um milhão de livros. Então, está na cara aí por que a base teológica era muito forte, né? Então, você vê aí Agostinho e outros mais clemente, passou pela escola de Alexandria e muitos outros. Mas, professor, o evangelho chegou, a espiritualidade chegou, mas veio uma decadência espiritual muito grande, né? A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos. Alcançou a África, onde destacou David Livingston, em 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram tantos movimentos entre 1853 a 1905. Hudson Taylor foi missionário na China. Moody foi missionário em outros países, também na Índia e tantos outros países, né? Só, professor, que por não cuidado ou por não manutenção, caiu no descaso. É o que a gente fala desde o começo da aula aqui, dessa lição 11. Não podemos baixar a guarda para o desânimo, né? Porque o que vem daí, os passos seguintes vão levar à incredulidade e dureza de coração. Pecados terríveis para um cristão, né? E aí, daí em diante, a apostasia. O sujeito para de buscar escritura, para de buscar respostas de Deus para as decisões que precisa tomar, o sujeito para de orar, para de falar com Deus, e aí vem a apostasia. E é o que aconteceu com a velha senhora, com a Europa. É uma velha senhora que já foi cristã e agora carece extremamente do evangelho genuíno. Tem grandes teólogos ateus, né? Parece uma contradição de termos, né? Mas é a realidade dura que se apresenta, né? Você vê aí menos de 5% de frequências, entre os que se dizem cristãos, menos de 5% frequentam um culto, uma missa, né? Então, é uma situação de extrema frieza, né? Por isso que é chamada de pós-cristã. A Europa hoje é pós-cristã. E isso é triste de se ouvir. Igrejas transformadas em bibliotecas, até que passa, né? Mas igrejas transformadas em bares, em boates. E isso é triste de se constatar, mas é uma realidade europeia. Bom, professor, e nesse ponto aqui nós fechamos a nossa lição de hoje. Nosso tempo já quase encerrando. O versículo 2 do capítulo 3º de Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Imagino que o sentimento no nosso coração é que Deus está irado com essa situação atual da igreja no mundo. Mas nós devemos orar para que nesse momento de ira o Senhor lembrar da misericórdia. E que esse avivamento, exclamou por um reavivamento, nasce em nossos corações. De uma forma, assim, muito marcante. A ponto de fazermos a obra de Deus. Que o tempo está chegando no fim. Não podemos perder de vista essa oração de Abacuque, né? Será o tema da última lição desse nosso trimestre. Mas, desde agora, com essa citação aí, não percamos de vista para não sermos tomados por apatia, desânimo e frieza espiritual a ponto de endurecer o coração. Verdade. Obrigado, professor, por hoje. Amém. Finalizamos aqui a nossa lição de hoje. Queremos te agradecer pela companhia. E, se Deus nos permitir, voltaremos semana que vem com mais uma lição da nossa EBD. Deus te abençoe e até mais. 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 Tchau, tchau.